Fala galera, Lelon Gamer na área Mais um vídeo aí trazendo pra vocês aí de Call of Duty bar Warzone E hoje um videozinho diferente aí galera Vou começar uma sériezinha no canal aí Falando um pouco de armas Cada uma das armas aí que a galera mais joga Que é top meta E pra começar nada menos É a nossa querida Han 7 Falar um pouco da Han 7 No jogo e fora também Cara, a Han 7 é uma arma que Até hoje continua a mesma coisa Nunca tomou nenhum nerf Nenhum buff Continua a mesma coisa, a mesma coisa que começou o jogo Ela começou Uma arma bem, um design bem Futurista né Diferente das outras armas As outras armas padrões aí É um design bem legal Esse design aí foi desenvolvido pra O combatente O soldado que estiver manuseando ela Conseguir atirar com uma mão só Cara, um braço só Porque ela tem A força de gravidade dela É na parte traseira Então você consegue atirar com um braço só Né Com a arma de verdade assim Com a arma real É uma muito bonita Top meta Sempre teve na top meta aí E o pessoal usa a configuração básica dela Uma supressão monolítico O cano Ford TAC Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Clipse Que te dá mais alcance Mais velocidade De projéteis Munição de 50 Acoplamento Normalmente é de comando Mas eu já vi gente jogando com a de mercenário Pra poder segurar um pouco o recuo Porque o recuo dela é bem chatinho Pra quem tá começando Eu não indico a Han 7 Pra quem tá começando Que ainda não sabe controlar recuo Não indico a Han 7 não Que apesar de ser uma arma muito boa Mas O recuo dela é bem chato Pra quem não tem controle de recuo A mirazinha também é a gosto Eu gosto dessa aqui Gosto da VLK também É uma arma muito versátil Pra longa, média, curta distância Ganfaitzinha aí Curta aí Ela quebra também Arma com A cadência muito alta Então dá pra poder Tretar com ela aí De média Longa distância também É muito boa Das AR também é muito top Só que você tem que estar acostumado Com o recuo dela O recuo dela é bem Difícil de controlar Pra quem tá começando Depois que você pega o ritmo É mais GG E a Han 7 galera O nome dela O nome dela verdadeiro mesmo Não é Han 7 não O nome dela verdadeiro É TAR21 É Ela tem Fabricação israelense Origem israelense E foi Ela foi Né Ela foi criada em 91 Mas foi Passaram-se a usar ela No exército israelense No ano de 2000 E até hoje é usada Cara Até você vê que a arma é boa Que até hoje eles usam ela lá Sem modificação nenhuma Ela tem Ela tem bastante variante dela Questão de cano De mira Tem vários tipos de variante Ela tem uma cadência Foi o que eu falei Que ela tem a cadência alta De 750 a 900 Esparo por minuto Cara É muita bala Cospe muito rápido mesmo Calibre 556 Né Não é uma munição tão pesada Mas é De alto impacto Bem forte E Ela pesa Ela pesa 2,8 kg Descarregada Né Ela Sem o magazine E ela carregada E com um scope Ela vai pra 3,6 kg Fica bem Dá um pesinho legal Aí Arma boa De manusear Só que ela é boa De manusear Pra combate em close range Foi criada Pra poder A galera invadir lá Entendeu Tomar de assaltos Nas paradas Chegar arrebentando Mesmo A R7 é a queridinha Da galera Até hoje É a arma top meta Nas top 5 Ela é uma das cabeças Junto da Galil A Fak recebeu O buff O nerf Saiu um pouco da meta Mas eu acho que está voltando A Fak Também é top Vou trazer ela Pra um vídeo Vou falar dela Também A K Também Vou trazer um vídeo Dela Mas aí galera É isso aí Um vídeozinho diferente Explicando a arma Essa armazinha aqui Testa aí Que vale a pena Pra você que está começando Começa a treinar com ela Que você vai ficar Top Na hora que você controlar O recuo A arminha é Top 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 Demorou? Eu vou trazer uma gameplayzinha Com ela também Mais pra frente aí Não esquece de deixar o like Galera Se inscreva no canal aí Dá uma força Meu long game Vem com muita coisa nova Forte abraço Pra vocês Fui